Skate Skate, um dos esportes mais radicais que existe e ainda responsável por milhares de lesões diárias nos seres humanos. Quando você ouve isso, é óbvio que você pensa que skate e videogames não tem lá muita relação, né? Afinal de contas, videogames você tá em casa, sentado, você pode ser um gordaço pra ir lá e jogar de boa. A única lesão que você precisa se preocupar em ter é realmente a leira ali de você jogar muito e ficar com os seus punhos aí meio cansados, mas fora isso, você tá completamente seguro, né? Mas aí você se engana, porque uma das franquias mais populares e que tem melhor nota aí no mundo dos games é Tony Hawk Pro Skater, pessoal. É isso aí. E com o lançamento aí do Tony Hawk 1 mais 2 aí trazendo de volta essa franquia que estava há muito tempo morta aqui no nosso mundo dos games, a gente vai fazer o quê? Vai trazer pra você aqui uma lista espetacular com os 5 melhores Tony Hawks da história. O primeiro jogo da nossa lista é ele, Tony Hawk Pro Skater 2. Óbvio que não poderia deixar de ser o jogo, talvez, o Oconcur da franquia, o jogo que deixou a série muito mais popular. Se você for procurar aí no Metacritic, se eu não me engano, a nota dele é 97 ou 98, sendo um dos jogos mais bem avaliados da história. É isso mesmo, ele tá em terceiro ou quarto lugar ou segundo, eu não lembro muito bem direito, mas é por aí. Então, com certeza, você pode perceber que é algo que realmente traz muita ligação com a galera do mundo dos games, né? Pra ter essa nota tão alta e pra ser tão popular como ele foi, a ponto de fazer com que todas essas pessoas que eu falei, esses gordinhos igual a mim, que ficam sentados jogando videogame, né? Que esse era o estereótipo, né? Fossem atrás de um skate e fossem andar de skate na vida real, cara. Então, é um jogo extremamente influente aí, tanto pra indústria do skate quanto pra indústria dos games. Então, é espetacular. E o Tony Hawk 2, com aquelas mapas sensacionais, com o gameplay espetacular, merece muito estar aqui nessa lista. E, cara, se você não jogou a versão original lá do PlayStation 1, vai lá, pega aí, dá de algum jeito de pegar esse jogo e joga, porque até hoje em dia é espetacular. O segundo jogo da nossa lista é o Tony Hawk Pro Skater 3 de PC, tá? Eu vou botar aqui uma separação, tem aí várias versões pra esse jogo, todas são excelentes, tá? Talvez a versão do Game Boy não seja lá tão boa, mas todas as versões que tem o Tony Hawk Pro Skater 3 são muito boas, mas eu vou colocar a de PC, porque a de PC é a que te dá mais liberdade. Você consegue colocar alguns mods, você tem vários personagens pra você abrir, os gráficos são mais bonitos, a gameplay é um pouco mais certinha por conta de ser no PC. O jogo foi desenvolvido primeiramente pro PC, né, depois portado pros consoles, então é um jogo um pouco mais robusto e é muito da hora, cara. Do mesmo jeito que o Tony Hawk 2, ele é uma evolução, né, então ele traz coisas novas. Eu não acho que ele é melhor que o Tony Hawk 2 por conta dos mapas, eu acho que os mapas 2 são mais divertidos, mas o 3 não deixa a desejar, é realmente excelente. Tem mapas maravilhosos, aquele último mapa lá dentro de um cruzeiro é espetacular e é muito engraçado. E além disso, cara, tem várias novidades, tem o Kelly Slater que você pode abrir, que é o cara do surf, né, e ele anda com uma prancha de surf ao invés de andar com skate. É bem engraçado, então o jogo já começou a ficar mais porra louca mesmo nessa versão, na versão 3, e ainda é um dos jogos favoritos aqui da galera que gosta de Tony Hawk, cara. Com certeza ele precisaria estar nessa lista e ele é aquilo, né, é o 2 bombado, melhorado, então com certeza também é excelente. O terceiro jogo da nossa lista é o Tony Hawk Pro Skater 4. E sim, eu tô indo meio que na ordem, vocês estão percebendo, mas fazer o quê? Essa franquia foi soltando jogos excelentes um atrás do outro e eu não posso fazer nada, é uma lista e é isso que tem que ter aqui nessa lista. O 4 já é um pouco diferente porque ele deu uma reinvigorada na série, ele mudou o jeito que as fases eram, né, antes, desde o primeiro, 1, 2 e 3, a gente tinha lá aquelas fases que tinham sessões de 2 minutos e você tinha que completar vários gols, né, vários challenges, né, vários desafios naqueles 2 minutos. O 4 já mudou isso, você tinha um mapa aberto lá e você tinha que falar com algumas pessoas pra você ganhar as suas missões aí e você tinha que resolver a missão dentro de um tempo. Cada missão tinha o seu próprio tempo e o seu próprio espaço pra você fazer ela, né, então mudou um pouco o estilo do jogo, mudou, na verdade um pouco não, mudou bastante a característica do jogo e você tinha que ir completando essas missões do jeito que você quisesse. Então, isso foi muito legal, deu uma renovada na série aí, né, e também teve muitas mudanças na gameplay, né, várias novas mecânicas foram adicionadas, como o próprio transfer lá que você fazia pra pular de uma rampa pra outra, como, cara, um milhão de coisas, negócio de você poder mudar de, é, você tá no corrimão, você aperta pro outro botão e ele muda sem você precisar dar o óleo entre as manobras. O cara tem um milhão de coisas que fez com que você conseguisse fazer muito mais combos e deixou o jogo muito mais divertido, com certeza, então precisaria estar aqui nessa lista, o Tony Hawk Pro Skater 4. O quarto jogo da nossa lista é ele, Tony Hawk Underground, e esse aqui também foi outro que revolucionou, porque ele trouxe uma mudança praticamente completa na série, ele continuou com aquele negócio do 4, de você ter algumas missões espalhadas pelos mapas, só que ele transformou isso no meio que uma história, né, enquanto o 4 você tinha ali as missões e elas não tinham muita ligação uma com a outra, o Tony Hawk Underground trouxe uma história, você criava o seu próprio skatista, lá tinha uma opção, uma variedade muito grande de opções pra você personalizar o seu próprio, você podia até baixar a sua própria foto dentro do jogo pra você fazer o seu personagem realmente com a sua aparência, e ele também contava com essa, é, a maior novidade foi isso, o quesito da história e você também poder sair do skate, né, você podia andar normalmente com o skate embaixo do seu braço e continuar as manobras por ali, então essa realmente foi a grande revolução do Underground, e ele foi também um jogo que trouxe essa inovação pro Tony Hawk e fez a gente se divertir bastante com essas mudanças de gameplay, e principalmente com essa história que era completamente porra louca, completamente maluca, mas era muito divertido ainda, por isso que o Tony Hawk Underground merece estar nessa lista. E pra terminar o quinto jogo da lista é bem desconhecido porque é Tony Hawk Pro Skater 2X, é isso aí, você não sabe que jogo é esse? Não se preocupe porque esse jogo é muito obscuro, porque ele é a versão do Tony Hawk para o Xbox, é isso aí, não é o Xbox 360, é o Xbox, o primeirão lá, aquele primeiro Xbox que saiu, que era concorrente do Playstation 2, e essa foi uma versão que saiu exclusivamente, só tem pro Xbox esse jogo, chama Tony Hawk Pro Skater 2X, e ele conta com algumas pistas do Tony Hawk 1, algumas pistas do Tony Hawk 2, só que já com a gameplay do Tony Hawk 3, então ele é uma mistura completa de tudo aquilo que a gente já tinha de bom nessa época do Tony Hawk, e ele traz isso muito bem, ele traz as fases aí misturadas desses dois jogos que eu falei com a gameplay do Tony Hawk 3, e com os gráficos já do Playstation 2, então ele basicamente é o melhor jeito que você tem pra experimentar os dois primeiros jogos da franquia, com gráficos melhorados e gameplay melhorada, né cara, então é sensacional, é mais ou menos o que eles estão fazendo agora com esse Tony Hawk 1 mais 2, que saiu agora aí pro Play, PC, Xbox e tal, mas já feito naquela época, já feito na época do Xbox, então é bem obscuro, mas também é muito bom, eu recomendo você dar uma olhada aí, busca ele pra ver, porque eu sei que pouquíssima gente conhece por ele ser exclusivo do primeiro Xbox, né, então ele foi um jogo bem obscuro assim, mas que é espetacular. Mas é isso aí, esse aqui foram os cinco melhores Tony Hawks da história, será que o Tony Hawk 1 mais 2 aí vai entrar pra essa lista no futuro? Não sei, talvez você vai me dizer agora aí nos comentários o que você acha, se você acha que faltou algum Tony Hawk aqui que eu poderia ter colocado, American Wasteland, Project 8, esse não né, mas tem vários outros Tony Hawks aí que poderiam ter entrado nessa lista, pode deixar aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça também de seguir as nossas redes sociais, e não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, 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 tchau.